Sabe o que faz a vida da gente melhor? Ter tudo que a gente precisa bem perto de casa e com precinhos que a gente pode pagar. O que você quer tá bem aqui no Bonanza. Confira as ofertas. Feijão carioca turquesa R$ 4,85. Leite ninho R$ 9,39. Picanha fatiada vácuo R$ 19,99. Absorvente sempre livre. Leve R$ 16,00. Pague R$ 14,00. R$ 3,45. Cerveja cristal lata R$ 1,19. Beba com moderação. Sempre tem um Bonanza pertinho de você. Assim você garante mais qualidade e economia. Bonanza tá bem aqui. Bonanza tá bem aqui.